Abertura Na escola e assistir a aula Só põe um sentimento ruim Sabe, a gente é preso Como evangélico, não podemos fazer as coisas Joyce, não fique assim Você é livre pra fazer as suas escolhas Porque Deus deu uma vida pra cada um E você faz a sua escolha Vamos imaginar que a confiança é como um carro Quando dizemos a verdade Nossos pais estamos colocando gasolina Nesse carro E fazendo um funcionário melhor Quando mentimos é como se Cortássemos o combustível e o carro De dar confiança para ela se funcionar Corretamente Se queremos que nossos pais confiem Nós precisamos encher o tanque de confiança e verdade Obrigada por chegar aqui Esse é o projeto de Deus Se inscreva no canal, ative o sininho Um abraço É isso aí amiguinhos Tchau, tchau Até o próximo vídeo Espero que tenham gostado Deixe aquele like que fortalece bastante Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau